E a criança dançando? E a criança dançando? Parece que derdou! Muito bem, pessoal! E o vídeo de hoje é Criança vs Adolescente! Pessoal, vocês pediram muito nesse vídeo e nós decidimos fazer de novo! Já deixa o seu like e se inscreve no canal pra gente chegar a 1 milhão de inscritos! Então que você já fez tudo isso, vai curtindo e assistindo! E acompanha o vídeo que tá show de bola! Olhem e ajudam aqui nessa em casa! Tá suando! Não acredito! Tô quase terminando! Nem acredito! Tô quase terminando! Mamãe, posso ajudar a senhora? Não, meu filho! Tá tudo sequinho! Mas tô terminando já! Não, mamãe! Eu quero ajudar! Não, não precisa não! Mas tô terminando! E aí? Ei, pra que tu tá fazendo isso, criança? Nossa! A mamãe, a mamãe pode ajudar a senhora! Oh, meu pai! Mãe, ó! Mãe, você tá ajudando pra você! Mãe, vai ver! Tô quase de criança mesmo! Por que que eu fui falar isso? Mãe, mãe! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Já um adolescente corre às léguas! Hum, peguei ela agora! Ei! Acorda! Vai lá lavar as louças do almoço! O que, mamãe? Lavar as louças do almoço agora! Mãe, tô com o dedo de barriga! Como é que é? Doe de barriga? Doe de barriga, mamãe! Doe de barriga! Vou esperar aqui fora você sair, viu? Não, não vai precisar não! Não vai precisar não, viu? Vou demorar muito tempo aqui dentro desse banheiro Porque na hora que eu saio eu sei que ela vai me pegar Não aguento lavar a luz Que merece Aninha! Bora sair desse banho, Aninha! A criança quer logo fazer a tarefa de casa Chegamos de casa! Tá, lá, 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 lá! Que almoçada, né? Alô, mamãe, me dá minha mochilinha! Aqui, seu mochilinho Ah, meu tarefa! Não, tarefinha agora não, meu amor! Eu não quero fazer a tarefa! Não, meu filho! Eu sei que você vai estudar agora! Não dá aquele interesse de fazer a tarefa! Eu não quero fazer a tarefa! Não, agora não! Eu não quero fazer a tarefa com você! Estou dando você almoçar, meu amor! Não, não estou dando a almoçar, não! Tá, sim! Eu quero ver se fique todo dia enquanto faça adolescente, né? Chega em casa e não quer nem ir lá pra cadeia! Eu sei, meu amor! Não, eu não quero fazer a minha tarefinha! Tem adolescente que na hora de fazer a tarefa é o sacrifício! Eu sabia! Olha aí, que legal! Eu quero ver essa alegria toda pra aparecer o dever! Toma aí! Pra aparecer o dever, vá! Toma aí! Não, mamãe, então a gente vai dar a tarefa ainda não! Não está na hora! Tá, sim! Já é 5 da tarde! Não, mamãe! Nós vamos pra igreja! Passa pra frente o dever! Passa pra frente o dever! Passa pra frente o dever! Passa! 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 Não está na hora não! Poxa! Toma meu WhatsApp! Seu irmãozinho briga pra fazer o dever! E você é uma demora grande dessa aí, né? Bora! Então eu vou corrigir tudinho pra ver se está legal, viu? Ai, ai, ai! Ninguém merece! Não sei por que que tem tarefa de casa! Criança, adora atender telefone! O celular, mamãe! Mamãe, o celular, mamãe! Tá ficando, eu queria esperar que eu vou atender, espera aí! Mamãe, deixa eu atender! Deixa eu atender! Não estou falando aí, não atendam não! Mamãe, deixa eu atender! Mamãe, não estou atendendo não! Deixa eu atender! Me dá, me dá, me dá! Alô! Quem é? Alô! Não deu, não deu, não deu, não deu, não vai não atrapalhando! Alô! Alô! Oh, meu Deus, desligou, meu filho! Não atenda não, porque você não sabe atender direito, aí vai desligar! Alô! Não, é alô! Vai deixar que a mamãe atende, viu? Vai brincar, vai! Oh, meu Deus! Esse minuto só quer ser gente grande! Já o adolescente, o telefone está ao lado dele e ele finge que nem está escutando! Oi, amiga! Shopping hoje? Com certeza! Ah, sim, minha mãe! Com certeza vai deixar! É só a gente chegar cedo! A gente tem cuidado! Tu ligou, pro Júnior? Ótimo! Então vai nós três! Ai, meu Deus, tem que tocar na hora que eu estou na minha ligação com a minha amiga! Oi! Não, não, não! É o que eu estava falando aqui com o... É o meu telefone tocando, minha filha! Isso vem com vocês e você não está vendo, não! Só um momento, amiga! Ah, mamãe! Vem atender! Eu estou aqui em outra ligação, mamãe! Não, 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 não! Foi na escola que nem... Oh, meu Deus! Só um momentinho, tá, amiga? Vou atender aqui! Me dá esse telefone, me dá essa menina, meu Deus do céu! Essa menina desse telefone! Não, mamãe! Não, mamãe! Eu tenho obrigação! Passa! Dê esse telefone também, me dê! Oi! Tchau, amiga! Beijo, beijo! Tá com sacada vergonha! E a criança dançando? Parece que derdou! Eita! Vou fazer o meu bolso triste com as coisas da mamãe! Vou pegar um bolso triste com as coisas da mamãe! Eita! Eita! Vou colocar de novo! Meu filho, pelo amor meu! Eu vi esse brinquedo ou não, meu filho! As minhas coisas são caras! Não, não! Vamos embora que eu trouxe pra você! Vamos dançar um pouquinho! Você sabe que o Bocci gosta de dançar, né? Olha, o Bocci gosta de dançar! Bocci gosta de dançar! Ah, eu sou assim! Olha, olha o Bocci gosta! Pronto, que vai ser chato, você vai! Esse adolescente dançando aí, viu? É uma comédia! Ah, que saco, não tô fazendo nada! Ah, já sei, vou ensaiar pra nossa apresentação na escola! Isso mesmo! Minha filha, minha filha, tá reprindido? Sai! É isso, mãe! Não te acererhe! E a criança, quando vai dormir, não tem lugar certo. Igor, meu filho. Ai, mamãe. Meu filho, agora não tem lugar de dormir, não. Não tem lugar de dormir no quarto. Mas você vai no chão de dormir, viu? Não, mamãe, deixa eu dormir primeiro. Não, você já quer que eu não vai pegar essa melancinha e você lanchar antes de dormir. Tô morrendo de sono. Ai, eu sei, meu filho. Desperte um pouquinho, come essa melancinha e você dorme já, viu? Coma tudo antes de dormir. Ah, mamãe, eu vou tentando dormir. Não aguento não, eu vou dormir é bom demais. Já vai, se a gente se deixar passar a noite acordada. Ei, menina. Oi, mãe. Acorda, vai dormir na tua cama, vai. Eu tô assistindo, mãe. Você não tá assistindo filme não aí, você tá aí dormindo. Mãe, eu tô assistindo. Assistindo o quê? Eu tô quase terminando. Não dá isso com a bloqueia de ligar isso aqui. Rapaz. Não quero assistir até o final, meu filho, mãe. Vai pra sua cama, passa pra sua cama. Só que eu tô de dormir no sofá. Não issi. Não dá pra sua cama. Mas vai passa. Não fills. Não é coisa pra버. Transcrição e Legendas Pedro Negri